Música Tony Carreira está prestes a revelar um documentário que promete surpreender os portugueses e mostrar o outro lado do artista. Promete surpreender com um novo projeto. Não é mais uma música nem um novo álbum. É um documentário com imagens inéditas e revelações que não vão deixar ninguém indiferente. Durante um ano, o realizador Jorge Pelicano acompanhou Tony Carreira, uma viagem na vida do músico que já celebra 30 anos de carreira e que deixa no ar a hipótese de um adeus definitivo. O documentário Tony, que estreia a 25 de julho, mostra o outro lado do artista que, como o próprio diz, já atuou em todas as terras portuguesas. A fama e a vida que nós temos muda qualquer pessoa. Confessa. No trailer divulgado este sábado, dia 1º de junho, Tony mostra-se todo o sucesso conquistado, mas também o lado menos bom da vida que escolheu. Nunca quis ser imortal na música, porque eu acho que ninguém fica na história. O nome artístico Tony Carreira foi escolhido em 1988, numa sessão de gravação em estúdio do seu primeiro disco, pelo seu produtor, o francês Patrick Oliver. Neste ano, tinha participado no Prêmio Nacional de Música na Figueira da Foz, com a canção Uma Noite a Teu Lado, onde foi uma das oito canções selecionadas, com vista a escolher uma para o Festival RTP da Canção daquele ano.